Eu lembro daquele período de Flamengo, mas quando você chegou, vou encaminhar minha carreira para treinador, lá no início, as oportunidades, na base, esses estágios que você fez, você foi lá no Porto com o Mourinho, um dos caras que eu admiro muito, porque ele ganhou títulos com equipes que muitos grandes não ganharam e ele ganhou, então a gente tem que tirar o chapéu e eu tiro o chapéu para ele. Quem era que te inspirava como treinador naquela época? Será que tinha alguém que te inspirava, que você se admirava, a filosofia dele? Eu acho que bem no início, quando eu era garoto, 18 anos, eu tinha um apreço muito grande pelo Tele, por tudo que ele tinha feito, construído, porque eu nasci e cresci em São Paulo, então quando eu tinha 13, 14 anos ali, foi a época que o São Paulo também estava muito bem e era um time que jogava de maneira fantástica, e é até engraçado a gente falar isso, porque hoje em dia as equipes brasileiras que acabam sendo campeãs da Libertadores, a gente vai para o Mundial e é visto como uma zebra se conseguir ser campeão mundial, e naquela época era o contrário, a gente ia e enfrentava os grandes da Europa de frente, não vou dizer que era obrigação, mas se sentia confiante que ia ganhar o título. Então o Tele, sem dúvida, foi uma grande referência, eu acho que o Parreira também, porque eu acompanhei na minha juventude o título de 94, eu acho que como treinadores brasileiros são dois expoentes grandes, depois tem os outros que faziam muito sucesso na época, o próprio Morici, enfim, o Felipão, mas eu também, como eu disse, absorvi e aprendi muito dessa outra escola, e aí sem dúvida o Morinho é uma grande referência, depois no início da minha carreira estava o surgimento do Guardiola, antes do Guardiola eu já tinha gostado muito do trabalho do Raika, no Barcelona, que vem dessa escola holandesa, do Cruyff e tal, foi uma escola que eu me identifiquei muito, porque é uma escola também que sempre priorizou jogar, sempre priorizou ter a bola, sempre valorizou o jogo ofensivo, então foi uma escola que me influenciou bastante, acho que em linhas gerais são esses nomes. Você falou aí do Cruyff e do Reiter, e eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria saber de você se realmente isso existe. nos anos 90, final dos anos 90, sim, quer dizer, você teve a questão daquela ascensão do Ajax, que isso aí nos anos 70 e tal, aí depois nos anos 90, no final o Ajax voltou a ter o crescimento, foi na final de Mundial, aí teve aquele grupo lá que apareceu, o Cruyff e tal, aquelas coisas todas, e eu lembro que eu peguei umas fitas cassete e vi muito do Ajax e eles tinham um programa que ia desde a base dos garotos de 13 anos até o profissional, todo mundo fazia o mesmo treino, todo mundo fazia a mesma forma de jogar e porque eles achavam que o jogador, quando estava com 15, 16 anos, tinha que já saber como jogava o profissional para quando ele chegasse e não tivesse problema de adaptação. Então, a base jogava daquela maneira. Hoje, o Bragantino, o Red Bull, como você queira chamar, tem isso a ver com o Red Bull lá da Europa, se eles exigem isso de vocês aqui e tal? Ou vocês têm carta branca para fazer esse tipo de trabalho? Bom, primeiro, do Ajax, você tocou num ponto bem bacana, é isso, eles tinham sim, na verdade, eles têm mais de uma edição desses vídeos, tem uma que é mais antiga, depois tem outra que é mais recente, também já está antiga nesse momento, ou seja, eles atualizaram, mas tem essa ideia da escola, de desenvolver o jogador e eu acho que isso é fantástico, é uma sacada muito bacana porque a Holanda não é como o Brasil, um país de duzentos e tantos milhões de habitantes, né? Então, eles têm o que a gente chama assim de um pool muito menor, né? Eles têm uma população muito menor em condição de jogo, então eles têm que potencializar e desenvolver, né? E eu acho que o mais bacana, e aí eu acho que sim, que se assemelha ao que nós fazemos aqui, é que eles tinham uma preocupação, além da questão do modelo, da estrutura de jogo, mas de desenvolver o jogador, né? De uma preocupação de melhorar o jogador tecnicamente, de fazer com que ele chegue mais preparado no profissional, ou seja, dotar ele das ferramentas, né? O domínio, o passe, enfim, não só da leitura de jogo, que isso também você consegue desenvolver, e eu acho que isso a gente faz aqui. Então, respondendo de maneira mais objetiva à pergunta, não existe uma cartilha que a gente tenha que seguir da Alemanha, mas existe uma orientação. Então, todos os clubes da marca Red Bull têm, vamos dizer assim, uma identidade ou uma ideia de serem equipes agressivas, é o que eles querem. Eles querem times agressivos, times intensos, e aí a partir dessa ideia, eu tenho carta branca para desenvolver. Se eu vou jogar com três zagueiros, com dois zagueiros, três atacantes, um atacante, isso não interessa para eles, desde que seja um futebol agressivo e o futebol intenso, e isso vem para as categorias de base. Então, não existe uma norma de ter que jogar em tal sistema, mas existe uma orientação de sempre procurar fazer um jogo intenso, agressivo, rápido. E aí, o ponto que eu falei anteriormente, a gente tem uma preocupação aqui no clube especial do Brasil de ter um cuidado com o desenvolvimento técnico, né? Porque você não consegue ter um jogo rápido se a técnica não for boa, não tem jeito. Claro, lógico, é uma filosofia, né? A gente tem uma filosofia e você coloca em prática da filosofia dependendo do material humano que você tem na mão, lógico. Então, isso daí é muito importante, porque, teoricamente, pelo menos se você tem uma parceria desse jeito, o destaque daqui, a prioridade é ir para lá primeiro, antes de passar para qualquer lado. Então, naturalmente, eles querem que o cara já chegue lá com esse tipo de mentalidade. E lá tem dado certo, eles chegaram aí à semifinal da Champions League, então é sinal de que o trabalho está tendo bons resultados, né?